Olá, estudantes do sexto ano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Débora. Bom, para a aula de hoje, você vai precisar dos materiais normais do dia a dia. Separe aí um caderno ou uma folha para anotações, um lápis e uma borracha, uma caneta, se você tiver o costume de usar a caneta, e se possível, um dicionário. Em seguida, escreva aí a data de hoje, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo organizado, vamos à nossa aula. Nós vamos iniciar fazendo uma retomada, relembrando o que foi estudado. Vejam, começaram falando sobre a tirinha do Armandinho, que falava sobre o uso do videogame, as câimbras que o menino tinha. Falando nas câimbras do menino do Armandinho, vocês estudaram o uso dos sinais gráficos. E também fizeram a leitura de uma reportagem que falava sobre as crianças preferirem brincadeiras ao ar livre, ao invés de videogames. Bom, e para a aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retomar ainda a atividade que a professora Pamela deixou para vocês no final da aula. Ela deixou a seguinte pergunta, e você, o que pensa sobre o uso de eletrônicos e videogames? Pediu para que vocês escrevessem um parágrafo falando a sua opinião. Bom, eu não tenho como saber quais foram as suas respostas, mas eu trouxe aqui exemplos de respostas de pessoas que nós conhecemos, que eu conheço, e que escreveram a sua opinião sobre o uso de videogames para nós. Acompanhem a leitura. Primeiro que nós vamos ler aqui é de um estudante de 16 anos. O nome dele, né? A gente preservou, colocamos as iniciais, L e O, e esse estudante diz assim, eles divertem, distraem a cabeça, nos fazem aprender a ganhar e a perder, ajudam na concentração. Em seguida, nós temos o depoimento, a opinião de uma empresária. Ela diz assim, os videogames são bons para desenvolver o raciocínio. Jogar videogame só é prejudicial quando causa isolamento social e estimula a violência. Ainda lendo aqui, temos a opinião de uma dona de casa, e ela diz, Ainda aqui, temos a opinião de um funcionário público. Ele diz assim, Em seguida, a opinião de um programador. Vejam, também trabalha com o mundo digital. E ele diz assim, Os videogames têm muitos benefícios, mas para quem sabe se controlar, quem passa muitas horas por dia só querendo jogar, deixa de fazer compromissos do dia a dia, como as lições de casa, fica sem comer, ou até mesmo dorme menos horas do que devia. Já está passando dos limites. E por último, nós temos a opinião de mais um estudante. E ele diz assim, Eu acho bom jogar videogame. Não é verdade que os games deixam as pessoas mais violentas. Os estudos comprovam que não é verdade. Só será violento na vida real quem já é. Ou seja, não tem nada a ver com os jogos. Vejam que na opinião desse estudante, ele já traz aqui um dado. Ele fala sobre estudos. Então, provavelmente, ele já andou lendo sobre esse assunto. Vejam, todos esses textos que nós lemos aqui, são textos de opinião. E o que é uma opinião? Opinião é a posição que as pessoas defendem em relação a determinados assuntos. Então, existe um certo assunto, e você tem uma opinião sobre esse assunto. Às vezes favorável, às vezes contrário. Essa é a sua opinião. Agora, nós vamos fazer a seguinte atividade. Nós vamos verificar, nesses textos de opinião que nós lemos, vamos verificar quais são favoráveis e quais são contrários ao uso do videogame. Lembrem comigo. A pergunta era sobre o uso de videogames. Qual era a opinião das pessoas, as suas opiniões sobre o uso de videogames. Então, nós vamos agora reler esses trechos, essas opiniões, com atenção, com calma, e vamos tentar identificar se essa pessoa que está falando, ela é favorável ao uso do videogame, ou ela é contrária. Eu vou dar um tempo para que você releia, analise, e nós já voltamos para conferir. Música 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 Estamos de volta e vamos conferir. Vamos, então, aqui, analisar a primeira resposta, a primeira opinião. Quando o estudante diz assim, eles divertem, distraem a cabeça, nos fazem aprender a ganhar e a perder, ajudam na concentração. Vejam, esse estudante só elencou fatores positivos do uso. Então, obviamente, ele é favorável ao uso do videogame. Vamos à segunda opinião. Os videogames são bons para desenvolver o raciocínio. Jogar videogame só é prejudicial quando causa isolamento social e estimula a violência. Essa empresária, reparem, que ela primeiro colocou as qualidades, os benefícios de se jogar videogame. Em seguida, ela diz que pode ter um problema, pode ser prejudicial, mas só se ele causar o isolamento, só se ele acabar estimulando a violência. Mas a gente pode concluir que ela é favorável, certo? E ainda temos a opinião da dona de casa, que diz assim, Permito que meus filhos passem poucas horas por semana em frente ao videogame, pois acho que os videogames causam vício e podem tornar os adolescentes mais violentos no mundo real. Embora ela diga que permite que os filhos joguem, ela diz, joguem pouco tempo. E ela explica por quê. Por quê? Porque na opinião dela, o videogame pode causar vício e tornar os adolescentes mais violentos. Então, a gente percebe aqui que se ela pudesse, ela não deixaria que eles jogassem. Então, a gente pode dizer que a opinião da dona de casa é contrária, certo? Vamos, então, agora continuar analisando. Veja, nós temos mais opiniões para analisar. Eu vou dar mais um tempo para que você agora releia e procure fazer o mesmo raciocínio que a professora fez junto com você na correção. Mais um tempo para que você releia, analise e aí coloque uma etiquetinha de favorável ou contrária, né? Claro, na sua casa você vai escrever, você vai só identificar cada uma dessas opiniões se é favorável ou contrária ao uso do videogame. Nós já voltamos para conferir. Música 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 Vamos lá analisar juntos e, ao mesmo tempo, fazer a correção? Vejam, então, a opinião do funcionário público. Ele diz assim Acho que é uma perda de tempo sem sentido. Os adolescentes poderiam estar fazendo algo melhor com o tempo ao invés de ficarem sentados jogando. Bom, aqui não tem dúvidas, né? Ele diz que ele é contrário para ele. É uma perda de tempo ficar jogando videogame. Próxima opinião do programador. Os videogames têm muitos benefícios, mas para quem sabe se controlar. Quem passa muitas horas por dia só querendo jogar, deixa de fazer seus compromissos do dia a dia, como as lições de casa, fica sem comer ou até mesmo dorme menos horas do que devia. Já está passando dos limites. Vejam, aqui a gente pode ficar um pouquinho confuso, mas, no início da fala dele, ele já começa dizendo que o videogame tem muitos benefícios. Só vai ser prejudicial para quem não sabe se controlar. Então, esse programador que deu a opinião, ele é favorável. E temos aqui, por último, o estudante ou a estudante que deu esse depoimento, essa opinião. Eu acho bom jogar videogame. Não é verdade que os games deixam as pessoas mais violentas. Os estudos comprovam que não é verdade. Só será violento na vida real quem já é. Ou seja, não tem nada a ver com os jogos. Bom, ela já começa falando que acha bom jogar videogame, né? E elas percebem que ela já começa falando que não é verdade. Então, ela já sabe o que falam sobre videogame, que deixa as pessoas mais violentas. E ela já contra-argumenta, ela já diz assim, isso não é verdade, não. Ela conhece alguns estudos que falam sobre isso. Então, ela é favorável. Veja, quando nós queremos defender uma ideia, uma opinião, como foi o caso dessa estudante, nós usamos argumentos. Esse argumento que nós lemos por último, né? Que não deixa violento, ela já sabe o que as pessoas falavam. Então, ela já trouxe um contra-argumento também, respondendo o que a maioria das pessoas já fala sobre o uso de videogames. Certo? Então, argumento é uma ideia, um fato ou raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Vejam, se você tem uma opinião e alguém te pergunta, você concorda com isso? Você pode dizer, sim, eu concordo ou não, eu não concordo. E aí, a pessoa vai te perguntar, mas por quê? Essa resposta que você vai dar ao porquê é o argumento que você vai usar. Certo? Então, agora, eu quero identificar com vocês os argumentos usados em cada opinião. Eu vou dar um tempo para que você, primeiro, faça a leitura e procure encontrar as respostas. Vejam, nós temos aqui a opinião do estudante e da empresária. Eu já deixei aqui, como nós já vimos anteriormente, que eles são favoráveis ao uso do videogame. Agora, eu faço uma pergunta para você. Por quê? Como é que eles justificam o fato de serem favoráveis? Então, faça a leitura e tente identificar e escrever aí no seu caderno. Ah, ele é favorável? Ela é favorável? Por quê? Por que eles são favoráveis? Então, eu vou dar um tempo para que você faça a leitura, a análise e em seguida nós voltamos para corrigir. Música 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 Vamos fazer a correção? Acompanhem, então, no quadro. O primeiro estudante, ele diz que ele é favorável e por quê? Ele aponta aqui, ele usa como argumentos o fato de os videogames divertirem, distraírem a cabeça, ele diz ainda, né, que os videogames nos fazem aprender a ganhar e a perder e ajudam na concentração. São os argumentos trazidos pelo estudante para dizer, para justificar por que ele é a favor do uso dos videogames. E a empresária, como é que ela justifica ser a favor do uso de videogames? Bom, ela diz lá, são bons para desenvolver o raciocínio. Lembrem que a professora tirou de dentro do texto as informações que nós listamos aqui agora. Vamos continuar ainda com essa atividade. Trouxe aqui mais duas opiniões para que vocês analisem e identifiquem os argumentos utilizados. Novamente, duas opiniões favoráveis ao uso do videogame. eu quero que você faça a leitura e identifique no texto quais foram os motivos. Por que que essas pessoas são favoráveis? Novamente, tempo para que vocês analisem e nós já voltamos conferir. e nós já voltamos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conferir as suas respostas, analisamos e corrigimos. Vejam só, esse estudante ele diz assim, que ele acha bom jogar videogame e que não é verdade que os games deixam as pessoas mais violentas. Ele traz aqui um contra-argumento, ele já está respondendo aquelas pessoas que dizem que os jogos de videogame deixam as pessoas mais violentas, né? Então, ele diz assim, não, eu acho bom, não deixa mais violento, não. Em seguida, nós temos a opinião do programador, como é que ele justifica ele ser favorável ao uso do videogame? Ele diz lá, os videogames têm muitos benefícios. Observem que nesse texto, ele não disse quais são esses benefícios. Ele só disse que tem benefícios, né? Em seguida, ele diz ali, né? Só não vai não vai desfrutar desses benefícios quem abusa do uso do videogame, né? Então, a gente percebe que ele concorda, ele acha que o videogame traz benefícios, mas ele não nos diz, não conta quais são esses benefícios. Já identificamos todos os argumentos de todas as opiniões? Não, não identificamos. Faltam ainda as opiniões contrárias. Então, agora, a atividade vai ser para que você releia as opiniões contrárias e identifique, né? Por que que essas pessoas são contra o uso dos videogames? O que é que elas falam? Que motivos elas dão para justificar isso? Um tempo para que você execute e nós já voltamos corrigir. Música 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 Voltamos e vamos correr. Vamos conferir as suas respostas enquanto analisamos aqui o texto juntos. Vejam, a dona de casa, ela é contrária. E por quê? O que que ela diz, né? Para justificar por que que ela é contrária? Ela diz assim, Acho que os videogames causam vício e podem tornar os adolescentes mais violentos no mundo real. Por isso, ela deixa que eles joguem pouco tempo por semana. E o funcionário público que diz assim, que acha uma perda de tempo, né? Então, qual é o motivo que ele dá para justificar ele ser contra o uso de videogame? Ele acha que os jovens, os adolescentes estão perdendo tempo. E que eles poderiam estar fazendo algo melhor ao invés de ficar só sentados jogando videogame. Vejam, opiniões são pessoais, né? E nós podemos concordar ou discordar. Mas temos sempre que analisar com calma e observar os argumentos usados pelas pessoas para que nós possamos fazer a nossa reflexão, a nossa análise e assim formarmos a nossa própria opinião. Certo? Agora, nós vamos fazer uma atividade em que eu quero que você releia esse trecho, essa opinião. Então, você vai analisar qual é a condição apresentada nesta opinião para se poder usufruir dos benefícios dos videogames. Vejam, nessa opinião, o programador, ele diz que o videogame, né? Os jogos de videogame, eles trazem benefícios para a saúde. Certo? Mas, será que é para todos, para todo mundo que joga ou ele coloca uma condição? Eu já adianto para você, né? Como já diz na pergunta, que tem uma condição. Ele diz, então, que não é para todo mundo. Eu quero que você releia, analise e que você escreva aí no seu caderno, né? Qual é a condição? Eu quero que você releia, analise e que você escreva aí no seu caderno. Voltamos e vamos, então, identificar qual é a condição, né? É necessária para que o gamer, ele se beneficie do uso dos videogames. Então, eu, o programador, ele diz assim, os videogames têm muitos benefícios. Vejam, parece que ele vai dizer, então, só os fatores positivos do uso. Mas, ele inverte a lógica dele e ele diz assim, ó, mas para quem sabe se controlar. Então, os benefícios não são para todos os jogadores e em qualquer situação. É preciso saber se controlar para usufruir dos recursos que o videogame pode trazer. Vejam, quando ele coloca aqui, ó, essa conjunção, essa palavra mas, ele mostra para nós que ele vai inverter o sentido do que ele estava falando antes. Que ele vai colocar aqui um porém, certo? No caso, ele colocou uma condição. Vamos continuar analisando os textos das opiniões. Vejam, ainda aqui, esse programador, ele fala, então, que a pessoa precisa saber se controlar. E ele coloca na opinião dele exemplos de atitudes que demonstram que a pessoa não está se controlando. Vejam, eu estou perguntando, então, se esses são exemplos da pessoa que não sabe se controlar, uma pessoa que sabe se controlar deveria, então, fazer o contrário do que ele está dizendo aqui. Essa é a dica que eu te dou, é a pista que eu te dou para que você possa realizar essa atividade. Leia com atenção, analise, escreva e nós já voltamos para corrigir. Leia com atenção, analise, escreva e nós já voltamos para corrigir. Leia com atenção, analise, escreva e nós já voltamos para corrigir. Leia com atenção, analise, escreva e nós já voltamos para corrigir. Leia com atenção, analise, escreva e nós já voltamos para corrigir. Vejam, vejam aqui, você precisava ler com bastante atenção. Vejam, então, com a professora. Ele diz assim, então, que a pessoa que vai usar o videogame sem passar dos limites é aquela que joga poucas horas por dia, consegue fazer seus compromissos do dia a dia, se alimentar normalmente e dormir o suficiente de horas por dia. Aqui, ele disse que quem joga muitas horas não está usando adequadamente. Então, a gente já entende que para usar adequadamente tem que se fazer o contrário, usar poucas horas. Quem deixa de fazer seus compromissos, quem deixa de fazer seus compromissos está abusando do uso. Então, para eu usar com responsabilidade, eu devo fazer meus compromissos. O videogame, os jogos, o tempo que você dedica a isso não pode atrapalhar as suas atividades do dia a dia. Certo? Tudo bem? Vamos, então, continuar analisando. Mais um trechinho, então, de uma outra opinião. Agora, nós vamos analisar o uso do verbo nessa opinião. Vejam, eu destaquei aqui a palavra, o verbo poderiam. Esse verbo destacado, ele foi usado para indicar uma ação que depende de outra para acontecer. Nesse caso, do que depende o melhor uso do tempo dos adolescentes? Então, acompanhe comigo aqui. Essa pessoa é contrária ao uso dos videogames, né? E ele diz assim, acho uma perda de tempo, né? Os adolescentes poderiam estar fazendo algo melhor com o tempo. Poderiam, mas para que eles possam fazer isso, o que depende para que eles possam fazer isso? Então, eu quero que você analise, né? Leia com atenção, responda, né? Quero que você aí marque um X na alternativa correta, que faça sentido com o que você lê na opinião. Nós já voltamos para corrigir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos. Voltamos. Vamos conferir as respostas. Então, vejam bem. Os adolescentes poderiam estar fazendo algo melhor com o tempo, ao invés de ficarem só sentados jogando. Então, para eles poderem fazer alguma coisa diferente, melhor com o tempo, o que eles têm que fazer primeiramente? Não ficar só jogando, porque se eles estão jogando, o tempo está indo tudo para isso, né? Então, a resposta correta, eles precisam ficar menos tempo jogando videogame, certo? Vamos em frente. Na atividade 9, né? Nós temos no quadro A uma opinião da dona de casa, certo? E ela diz assim que os videogames podem deixar os adolescentes mais violentos. Nos quadros em azul, nós temos ali um deles que rebate esse argumento usado pela dona de casa. Então, eu quero que você identifique qual deles, qual dos quadros, e marque um X, em qual apresenta uma resposta para o argumento da dona de casa, que diz que os jogos deixam o adolescente mais violento. Qual dos quadros rebate essa opinião, esse argumento? Leia com atenção, né? Identifique a resposta correta e nós já voltamos corrigir. Vamos lá. Vamos conferir a resposta, então. Então, relembrando, né? Nós tínhamos que achar a resposta para o argumento da dona de casa, que disse que os videogames podem deixar os adolescentes agressivos, violentos, certo? E aí nós temos, então, aqui duas possibilidades de resposta. Na primeira, o estudante diz que acha bom jogar videogame e não é verdade que os games deixam as pessoas mais violentas. Os estudos comprovam que não é verdade, só será violento na vida real quem já é, ou seja, não tem nada a ver com os jogos. Na segunda opinião, a pessoa está falando que os videogames divertem, distraem a cabeça, nos fazem aprender a ganhar e a perder e ajudam na concentração. Vejam, nessa segunda opinião que nós lemos, né? Ele está falando alguma coisa sobre a violência que possa responder ao argumento da dona de casa? Não, ele está falando só dos aspectos positivos. Já na primeira questão, no primeiro quadro, ele diz lá que ele acha bom e aí ele explica, né? Não é verdade que os games deixam as pessoas mais violentas. Reparem que ele usa até um contra-argumento. Ele diz assim, só será violento na vida real quem já é normalmente, ou seja, não tem nada a ver com os jogos. Então, nós identificamos aqui um contra-argumento, certo? Tudo bem? Vamos em frente? A próxima questão é a seguinte. Leia novamente a opinião abaixo sobre o uso de videogames. Então, nós temos aqui a opinião da dona de casa, que diz Permito que meus filhos passem poucas horas por semana em frente ao videogame, pois acho que os videogames causam vício e podem tornar os adolescentes mais violentos no mundo real. A análise que nós vamos fazer agora é mais linguística. Por quê? Eu quero que você identifique que palavras ela usou no texto, na escrita, que mostram que ela está se referindo a ela mesma, que ela está usando informações pessoais, certo? Então, eu quero que você analise as alternativas e tente identificar aqui no texto Quais são, das palavras elencadas aqui, as que demonstram que a dona de casa está falando dela mesma, certo? Um tempo para que você execute e nós já voltamos corrigir. Música 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 Vamos corrigir então? Então, vejam só, quando a dona de casa diz Permito, Meus e Acho, nós entendemos que ela está se referindo a ela mesma. Vejam, aqui a palavra Permito, o verbo Permito, o verbo Acho e o pronome Meus indicam que ela está se referindo a ela, a pessoa que está falando. Então, nós temos aqui essas palavras que indicam o uso de uma forma pessoal, que ela está se referindo a informações pessoais. Ainda relacionada, relacionado a esse assunto, eu quero ver com você agora, fazer uma análise de como ficaria essa mesma opinião Se, ao invés de ser uma pessoa, a mãe, fossem a mãe e o pai que estivessem falando, que fosse o depoimento dos dois. Leia as duas alternativas e identifique aí, qual seria a alternativa correta para representar a opinião escrita do pai e da mãe. Nós vimos na alternativa, na questão anterior, a mãe falou, acho, permito, porque ela estava se referindo a ela mesma. Agora, se nós tivermos o pai e a mãe, serão duas pessoas falando. Então, qual das alternativas seria a correta nesse caso? Identifique e nós já voltamos conferir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vejam só, quando eu tenho aqui o pai e a mãe falando, ao invés de permito, eu permito, nós vamos ter um nós. Então, nós permitimos que nossos filhos passem poucas horas por semana em frente ao videogame, pois achamos que os videogames causam vício e podem tornar os adolescentes mais violentos no mundo real. Então, é isso, primeira pessoa, acho, permito, né? Se eu tenho a primeira pessoa do plural, nós achamos, permitimos, certo? Bom, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje, deixando já na tela para você uma curiosidade, né? O que é que vamos tratar na próxima aula? Vamos ver o que dizem os profissionais sobre essa questão, o uso dos videogames. Eu aguardo vocês na próxima aula, cuírem-se e até mais!